Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Liana, sou consultora de beleza multimarcas, Natura, Eudora, Boticário e Avon. Mas hoje eu vim dividir com vocês aqui uma abertura de caixa da Shopee, uma comprinha de cestinhas pra estar montando kits de presentes. E eu já vou deixar aqui o link embaixo da loja que eu comprei. Foi a Marcenaria Rabelo. Eu amei o trabalho deles. As cestinhas são muito bem acabadas, um material de ótima qualidade. Então vem comigo aqui. Eu pedi, meninas, um total acho que de 10 cestas, certo? Com modelos variados. E eu vou mostrar pra vocês, ó, o primeiro foi essa lindeza aqui. Olha que coisa mais fofa, gente. Ela é do modelo vazado, alcinha toda de corda de sisal com um arame pra dar sustentação. Eu achei muito lindinha. E daqui dá pra montar kits com hidratante de 400ml, com hidratante de 200ml, né? Fazer kitsinho com sabonete, creme de barbear com as barras. Então dá aí pra você bolar várias opções. Esse aqui é o tamanho 13, no fundo 13, certo? É a menor deles lá. E eles também têm a opção fechadinha. O modelo fechadinho que eu também comprei. É esse aqui. Olha que fofa, gente. Também amei esse modelinho. E esse aqui é o tamanho 15. Ele já é um pouco maior, né? Com botar mais produtos. Um outro modelinho, gente, que eu fiquei apaixonada foi esse aqui. Que é o modelo chapeuzinho vermelho, eu acho. Se eu não me engano é isso no vídeo modelo. Ele também é vazadinho. Alcinha aqui, ó. Maleável. Você ajusta do jeito que você quiser. Ela é bem armadinha, né? Porque tem o arame pra dar sustentação também. E eu achei ela bem grandinha, ó. Dá pra montar aqui um kit bem recheado. Dá pra você bolar aí várias ideias. Vou só colocar aqui o hidratante pra vocês verem, ó. Como cabe bastante coisa. Olha como fica lindo aqui, né? Pra páscoa você pode colocar chocolate e tal. Colocar perfume. Vou montar um kit mais completo com perfume, hidratante, sabonete, né? Pra montar várias ideias. E eu pedi, gente, um total de dez rechinhas mais modelos variados, ó. Essa aqui é a maiorzinha. As medidas, gente, vocês vão conferir lá que eu não lembro. Mas dá uma olhadinha lá na lojinha deles que vocês tiram todas as mãos, tá? E o vendedor também. Eu surpreendi. Muito atencioso. Ó. Elas vêm assim, ó. A gente interfere em alas. Colocam assim só pra ficar ali na caixinha, né? Não poupar muito espaço. Mas você vem e ajusta assim. Do jeito que você quiser. Eu adorei. Achei muito prática. E é isso, gente. A caixinha recheada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar o link da loja da Chupi aqui embaixo. Marcenaria Rabeiro. Pra quem quiser adquirir as cestinhas. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Pra acompanhar meus vídeos, né? Ativa aí o sincrono pra receber as notificações. E é isso. Um beijo e aguardem as novas aberturas de caixa por aqui. Tchau.